Hoje Estou Feliz Estou muito feliz Porque sinto a presença do meu Salvador Aqui neste lugar Hoje Estou Feliz Estou muito feliz Porque sinto a presença do meu Salvador Aqui neste lugar Jesus é luz Jesus é vida Jesus é força e poder Ele é o Deus Das maravilhas Só Ele é quem me faz vencer Só Ele é quem me faz vencer Jesus mudou A minha vida E vai mudar sua também Com muita fé Com muita fé E alegria O seu caminho me faz bem Estou feliz Meu Salvador Por ter você Ser em minha vida Só com você Tenho alegria De semear felicidade De semear felicidade Jesus mudou A minha vida Jesus mudou E vai mudar seu amor E vai mudar seu lado bem E vai mudar seu lado bem Estou feliz Estou feliz Estou feliz Meu Salvador Por ter você E vai mudar seu amor Só com você Tenho alegria De semear felicidade De semear felicidade Deus mudou